Alguns postos de combustíveis de tubarão amanheceram fechados para o abastecimento. Já naqueles que tinham combustível, foram registradas longas filas desde o começo da manhã. Nesse posto da Rede Furnas, na Avenida Patrício Lima, o combustível chegou nesta quinta-feira. A gasolina é vendida com cotas para poder atender mais pessoas. Os carros podem abastecer até R$ 100 e motocicletas R$ 30. Esse outro era o único da rede de postos Premier, na Cidade Azul, com abastecimento. A fila por aqui pela manhã demorava em média de 30 a 45 minutos. E bem na vez deste motorista, a gasolina acabou. 45 minutos a gente ficou ali na fila e bem na nossa vez, vamos premiado. O posto já não tem mais, a bomba aqui já acabou. Parece que a outra ali a gente vai tentar botar. A gente depende do carro para trabalhar. E se não conseguimos colocar, vamos ter que trabalhar de bicicleta agora. Durante a manhã, o posto só ficou com algumas bombas de gasolina aditivada. O novo abastecimento ocorreu durante a tarde. E aí a realidade era a mesma do começo da manhã. O posto Canário, que amanheceu fechado, recebeu um carregamento à tarde. Suficiente para formar filas quilométricas no centro da cidade. O local não tem cotas de abastecimento. O mesmo ocorreu no posto Michels, em oficinas. O local formou longas filas após a chegada de um abastecimento durante a tarde. O posto tem cotas de abastecimento. R$ 100 para carros e R$ 30 para motocicletas. O posto Pegasus, na SC370, tem gasolina para atender a população. No posto Fera, o abastecimento foi normalizado durante a tarde. E a procura foi tanta que a gasolina já acabou. O posto ainda não tem previsão de quando um novo caminhão vai chegar por aqui. Nesse outro posto da Rede Furnas, na Avenida Marcolino Martins Cabral, por enquanto o abastecimento é só de GNV. A gasolina acabou às 4 horas da tarde. E só vai ter combustível de novo neste sábado.